Se você quiser não é ficar porto ai mano, nos trailer, que porto, que porto, porto ta do outro lado Olha o cara lá, ta na casinha, mano acho que eu matei, acho que eu matei viu, carai tomou tiro pra porra filha da puta Mais tiro na perna dele lá Quer mudar a posição, deixa ele pra lá, porque tanto faz mano É foda ali nem matar ele, eu queria só o analgésico, só que é foda ali lutar velho Não Poxa, a granada foi perto? Foi longe Foi longe Ah, tomando tiro do outro lado, falei mano, ta muito estranho, foi aqui do lado a granada Aqui do lado, aqui nos 160, 150 É Vamos sair daqui mano, aqui é horrível Foda que eu to sem analgésico velho, tomando a perna já era Ele ta vindo aqui na minha frente Tô ouvindo Matou não? Matou, matou Matou, matou Conta a missão Matou, matou Matou, conto a missão Matou 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 Mano eu vou lutear aqui mas eu acho que eu vou tomar viu tá tá vai 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 tá vai eu beleza mas acho que encaixa né Opa tem cara aqui mano jogaram granada em nós aqui pode ser aquele cara que nem atirou beleza tô vendo tô vendo tá jogando granada lá em cima é que tá jogando granada em cima tá puxando lá e não não e E aí E aí mano que é retardado mano tem outro cara ali boa acho que eu vi no cara na esquerda copy na rua na esquerda descendo aqui agora tem passo na minha esquerda e passa aqui onde eu joguei a granada fazer outra morreu 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 passa em cima morreu de que aí mano na granada tem passo em cima aí viu na direita é não sei se você não ouviu você não tinha ouvido não tá com a granada copy que a minha escraibou o que eu tô vendo o cara tô vendo o cara lá do outro lado de 65 265 255 falar a verdade ele pôs lá da casa da vila mano tomou muito tiro esse que é vim ele tomou muito tiro mano carai que delay depois deu uns tiros nele tava mexendo vou marcar mais ou menos ele tava ele correu também né mais ou menos aqui ó ele correu pra cá cara que desculpa e aí e aí e aí e aí e aí a bala do cara acabou mas não queria usar minha e não também não foi em mim não foi ali onde eu marquei o copo tem que passar em cima você ouviu né eu acho que o zinga tinha matado todo mundo mano a nós quer ver que é que é que tem 5 e aí tá tudo aqui e aí beleza para que eles vêm lá da da fábrica talvez foi até o cara que eu tirei tá ligado ele falou vou dar uma volta os caras tá ali vou dar a volta 110 montadinha com a 3x sem silenciador essa merda aqui eu vou dar uma vez que você tem essa coisa Matou esse cav que eu tiro em vocês aqui? Não, não foi nem esse cav. Ah, então não foi em vocês não, mano. Tem um cara por aqui, viado. Com certeza, tem um vagabundo por aqui. Não tô pegando nada, né? E é uma coisa bem forte. Só tem a medida que tava aqui dentro. Agora ficou boa a parte dessa becila aqui. Cuidado, deu um tiro no cara aqui, ó, por aqui. Opa, opa. Tem passo aí? O que ele tá, esse safado? Oi, Copi, tem cara pra passar aqui na minha frente, Copi. Indo pra casa de praia. Pedra, pedra. Matei. Beleza. Vou dar uma luteada aqui. Deixa eu tirar de mim. Não, velho, tem mochila grande, mano. Essas mochilas velhas. Tem mais uma cintura aqui. 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 Tem passo aí Garage Tá ouvindo zigue Ó A Skev Ou capanga, sei lá Tinha mochilão, cobre? Você tinha? Você tinha mochilão? Ih, que beleza É, o loot dele tá aqui Tá tudo bonitinho aqui Ué, eu tô litiando os daqui Você matou os de outro? Não, eu matei os de baixo lá, caralho Ah, tá, você foi ver que tinha Mas eu não peguei nada não Tinha uma KM e uma arma lá Não sei se o nome Caralho, RPK Fiquei no safado, mano Essa caixinha aqui tá boa, hein? Hum Entendeu? Aqui a gente tá vindo atrás, ó Na caixinha? Essas caixas aqui, tá ligado O cara abriu um negócio pra mim aqui, véi Mano, o cara, o cara matou os capanga com um MP5, véi Mas um MP5, véi? Não, tô ligado Pergunta, como que isso acontece, véi? Ah, paguete, por barana Tô querendo pegar esse RPK, mas você acha uma mochila maior Ah, tá maluco Meu farm O MP5 eu tô sem nego... Ih, tá gravando aí Ó, isso Aí, demorou pra falar, hein? Um frango mesmo Oxi Onde que eu dispensei? Que colicetava a cópia? Eu acho que eu vou pegar o seu Hum, mas tá bom, será? Porque o meu que tá velho Ah, me derreteu aqui na pala, véi Ah, derreteu com força, né, mano Eu não tenho nada de você, não, mano Não é verdade Caralho, tem Porra, eu queria ferir Na moral, né Foda que você não tem nem a mochila grande pra salvar teu loot, né, véi Ah, deficiência é maior que a de 16 Ah, eu deixei a minha falzinha bonitinha aí, véi Ah, não tenho, caralho Você tá com 16, porra Ele tá com 16 É, 16 Eu não sei não, boludo Acho que a mira, pelo menos a mira cópia Eu acho que eu consigo salvar, mas pelo menos a mira Achei um prato aqui Será que, porra, é o prato? É, o bandeiro é o prato Você tá onde? Tá no... É, vai sobrar o negócio dele aí Eu não consigo pegar, não, mano Ah, eu só peguei a mira P5 também não consigo pegar O porto Parece que tá fechado, mano Tô vendo a fumaça daqui Também não, tô bem no cantinho aqui, ó É, tem um esquema Eu consigo ver o esquema, mas não tem fumaça, então Tá fechado Pode ter mais um que eu... Aí tem cara aqui Pô, tira aqui em cima, não em mim Não em mim Aqui no... Sabe a... A torrinha que tem aqui? Onde que está aí de skeve? Mais ou menos aqui Ó, tem mais a extração Bom, a extração é a extração ali no fundo Vamos lá Vamos lá Vamos Estranho, mano Gordinho, gordinho Tem passo aqui em cima Antena Vou jogar aquela granada pra ouvir O que que é? O que que é? O que que é? O que é? O que é? Mano, é player Marcando a extração Safado Agora ele tá onde? Aqui em cima aqui ainda No reto da antena aqui Ou na minha frente, não sei É que eu tô bugando na porra da pedra, mano Olha isso Ah, vai tomar no cu Ah, ouvi ele A grande granada ouvi ele Tá mais que a direita Oi Oi Como assim? Não, não Aqui tá aqui embaixo, tá aqui Ah, eu tô? Eu tô aqui embaixo Eita, mano Ele tá, ele foi até pra direita ali, mano Mano, eu vou entrar pra extração Vambora Mano, eu matei um skev ali Eu acho que era skev, viu? Eu joguei granada, não falou Você jogou, não falou É Eu matei um skev de boa ali Não tem play skev nesse modo? Não tem? Não Então é skevinho mesmo Boa Vamos ver o que eu acho que faz A partidinha foi logo, hein? Foi Quase a partida inteira, né? Ficou Trito Quase a partida inteira Quase a partida inteira, viu? Quase a partida inteira, viu?